Fala rapaziada, tranquilidade? Então, um tempo atrás uma galera me mandou mensagem de como evoluir mais rápido no FPV, então eu decidi fazer esse videozinho aqui, cara, pra ajudar vocês. Então vão ser 10 dicas de como você evoluir mais rápido nos FPVs e de forma mais fácil. Então a primeira dica é não comece pelo drone. Isso pode parecer um pouco contraintuitivo, mas você tem que sempre começar pelo simulador e pelo rádio que você vai usar. Então você praticar em simuladores como o Lift Off ou o Velocidrone, ele sempre vai te ajudar a desenvolver a memória muscular e os reflexos pra você voar sem o risco de danos físicos no seu equipamento ou em qualquer pessoa que esteja próxima de você. E o ar no simulador sempre vai acelerar o seu aprendizado e vai fazer você economizar bastante dinheiro. E vai por vir. Você começar no simulador vai te levar muito mais longe do que você começar direto, quebrando peças e ficando totalmente frustrado com o seu equipamento. A segunda dica vai ser você investir em um bom rádio controle. O rádio, ele é a sua interface principal com o drone. Então você ter um rádio de qualidade, como um TBS Tango ou, nesse caso aqui, como o Radio Master Boxer, ele vai te ajudar tanto no simulador quanto quando você finalmente voar o seu drone de verdade. E você treinar no simulador, já usando o rádio que você vai utilizar com os seus drones, ele vai garantir que você se acostume com a sensibilidade dos controles, fazendo com que você avance mais rápido e de forma mais constante. Então assim, você usar um controle de Playstation, pra começar, até funciona. Mas você vai ter tanta diferença de um rádio que a gente utiliza na vida real, que na verdade, depois vai ser muito difícil você se acostumar. Principalmente com essa parte do acelerador aqui. Porque é completamente diferente, o videogame fica centralizado. Como se fosse de um Mavic, por exemplo. Os drones FPVs a gente usa ele lá embaixo. E a gente quer ter 100% desse movimento aqui. A terceira dica vai ser sempre voar no modo Acro. Então pode ser tentador você começar a voar nesses carinhas aqui no modo estabilizado, como o Angle ou o Horizon. Mas se você realmente quer dominar o FPV, você tem que aprender desde o começo a voar no modo Acro. Porque nesse modo você tem o controle total sobre o seu drone, o que pode parecer mais difícil no começo. Mas é essencial para as manobras avançadas e o controle preciso do seu drone. Então você usar o simulador já no Acro desde o começo, é a melhor forma de praticar antes de tentar no mundo real. E é super importante já começar no modo Acro desde o começo, para a gente não gerar alguns vícios que vão te atrasar depois para você passar do modo Angle para o modo Acro. Nossa quarta dica vai ser você montar o seu próprio drone. Então pode até parecer mais fácil um drone já pronto, e você não precisa fazer nada, só pindar no seu rádio e no seu óculos que ele vai funcionar. Mas montar o seu drone, ele é uma experiência que vale a pena. Além de te ensinar como tudo funciona, você vai perder o medo de acertar as coisas quando rolar alguma queda. E pode ter certeza que isso vai acontecer, acredite. Saber o que cada peça faz vai te ajudar a evoluir muito mais rápido e ficar muito menos dependente de outras pessoas para resolver os problemas que vão aparecer no meio do caminho. Então você vai ter mais autonomia, e com isso você vai ter menos tempo parado sem voar. Então você vai aprender mais rápido e vai evoluir muito mais rápido. A próxima dica vai ser você aprender a configurar o Betaflight. O Betaflight, ele é o software que roda no cérebro do nosso drone. Então nele você configura tudo, desde os sensores, modos de voo, até mesmo os rates. E você saber mexer no Betaflight é essencial para ajustar o drone do jeito que você gosta, e também para resolver problemas que podem aparecer nas configurações. Agora, quando se trata de ajustes de PIDs, pode parecer um pouco complicado no começo. É super importante aprender. Mas o que eu vou te falar é para você não sair mexendo sem entender o que você está fazendo. porque caso você mexa errado nos PIDs, você pode queimar os motores, ou deixar o drone voando muito mal. Então vai com calma, estuda como tudo funciona, e veja bastante vídeo antes de se aventurar a mexer nos PIDs. Nossa sexta dica vai ser para você começar sempre com 5 polegadas como este aqui. Então, você começar com um drone pequeno, como este aqui, pode até parecer a melhor opção por conta dos protetores de hélice, e ele parece menos perigoso, é mais barato, e parece ser mais fácil de manusear. Mas, na verdade, os drones menores, eles não são tão resistentes quanto uns 5 polegadas, e o tipo de voo deles é bem mais complicado. Isso significa que você vai acabar quebrando mais o drone, se frustrando mais, e você não vai evoluir de forma tão rápida, porque ele não vai fazer o que você quer. Eles são mais difíceis de controlar. Então, por isso que é importante você começar com 5 polegadas, porque ele vai te dar maior estabilidade, a experiência de voo vai ser melhor, e ele é o padrão do mercado. Então, você vai encontrar peças mais fácil, e com certeza vai ter alguém que sabe consertar para poder te ajudar. Nossa sétima dica vai ser sobre as nossas baterias LiPo. Cuidar bem das suas baterias LiPo é fundamental no FPV, porque diferente das baterias de celular, que você só carrega, e usa ela até acabar, as baterias LiPo, elas precisam de um pouco mais de atenção. Sempre fique de olho na tensão da sua bateria durante o voo. Se você estiver usando uma 6S, por exemplo, volte para pousar quando estiver por volta de 21.6V, ou até 22V. E se for uma 4S como essa daqui, você pode voltar para pouso, quando sua bateria estiver mais ou menos em 14.4V a 15V. Outra coisa, é que se você não for voar por mais de 3 dias, você tem que colocar suas baterias no modo Storage, que mantenha a tensão de cada célula em 3.8V, preserlando a vida útil dela. Isso vai garantir que sua bateria dure muito mais tempo, e a saúde dela fique boa por muito mais tempo. E por segurança, você nunca pode carregar uma bateria danificada. Se o seu drone bateu, e a sua bateria ficou meio amassada, ou com um furo, mesmo que não tenha soltado fumaça, ou pegado fogo na hora, não arrisque. As baterias danificadas, elas podem pegar fogo ao carregar, então descarte elas com cuidado, e tome bastante cuidado ao manusear elas. Nossa oitava dica, vai ser o posicionamento do piloto. Uma das coisas que muita gente esquece ao voar em lugares complicados, é onde você está. Então ter uma boa visada direta com o drone, é fundamental para manter o sinal limpo, e garantir que ele vá e volte sem problema algum. Então você tem que ficar de olho sempre em possíveis interferências, com prédios, árvores, ou antenas. Outra coisa é que você tem que conhecer muito bem, os obstáculos que podem ficar entre você e o drone, nesse lugar que você vai estar voando. Se tiver uma montanha, por exemplo, ou uma parede grossa de concreto, o sinal vai sumir, assim que o seu drone passar por trás dela. Já uma parede de drywall, por exemplo, ela não vai afetar tanto o seu sinal. Ela não é tão maciça para parar tanto o seu sinal, em comparação com uma parede de concreto. Então antes de decolar, você sempre tem que dar uma olhada no ambiente, e ver se você tem esses obstáculos, que vão interferir no seu voo. Com isso em mente, você tem que escolher um lugar para você voar, que te dê a melhor visada possível, com menos interferências e barreiras entre você e o drone. Quanto mais livre de obstáculos, entre essas anteninhas aqui, e as antenas que estão no seu óculos e no seu rádio, melhor vai ser o seu sinal, mais longe você vai poder ir com segurança, e menos interferência você vai sofrer durante o seu voo. A nona dica que eu tenho para vocês, é sempre se envolver com a comunidade do FPV. A comunidade do FPV é uma fonte rica de conhecimento, participe de grupos online, fóruns ou redes sociais, para pedir ajuda, trocar dicas, ou até encontrar peças, para você poder arrumar o seu drone, ou melhorar o seu drone. A troca de experiência com outros pilotos, ela vai sempre acelerar o seu aprendizado, porque eles vão te passar, coisas que eles já passaram, que você poderia passar, e você vai passar coisas que você passou, que eles poderiam passar. Então sempre vai ter um ganho, entre essa interação com os outros pilotos. E caso vocês estejam procurando algum lugar assim, para você poder interagir com outros pilotos, eu vou deixar o meu servidor de Discord aí, na descrição do vídeo, e ele vai estar sempre aberto, caso vocês tenham alguma dúvida, pode ir lá e me perguntar. E lá sempre tem pessoas dispostas a responderem também. Então caso eu não responda diretamente, vai ter pessoas lá que vão responder, e vão te ajudar. E a nossa décima e última dica, e a mais importante, você tem que se divertir, e não é para você ter pressa. Lembre-se, que o FPV é sobre diversão. Não tenha pressa em dominar tudo de uma vez. É normal enfrentar dificuldades no começo. Então aproveite o processo de aprendizado. Cada voo, é uma oportunidade para você melhorar as suas habilidades, e entender melhor o seu drone. E essas foram as 10 dicas, que eu acho que vão ajudar vocês, a evoluir mais rápido no mundo do FPV. Caso vocês queiram que eu fale mais a fundo, sobre cada uma delas, pode deixar nos comentários, que eu faço em vídeo, explicando cada uma delas, mais a fundo. E caso vocês tenham alguma outra dúvida, pode mandar lá no Discord, ou pode mandar nos comentários, que eu estou aí sempre para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, e lembre-se sempre, o céu não é o limite.